E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A forte desaceleração da atividade econômica, não só da indústria, deve provocar um aumento ainda mais forte do desemprego, que já ganhou força nos últimos meses. E agora vários setores estão vinculando uma intensificação ainda mais forte do desemprego ao projeto que mexe com a desoneração da folha e discussão no Congresso, como nós vimos. A oneração que pode vir para reforçar o caixa do governo vai representar um custo maior para as empresas, custo que pode ser repassado para os preços ou provocar mais corte de pessoal. Os números são alarmantes. A indústria de máquinas fala em até 150 mil cortes no segundo semestre. A construção prevê que as demissões no ano possam chegar a 480 mil, o que equivale a 14% do emprego do setor. Claro que essas projeções são até uma forma de tentar pressionar o governo e o Congresso contra a aprovação de medidas, como essa da desoneração, que implica aumento de custos, um momento para lá de desfavorável. Mas que a situação está ruim, não há a menor dúvida. Hoje mesmo a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, divulgou uma queda de 0,86% no emprego em maio, o maior da série histórica. Em 12 meses foram cortadas 181 mil vagas na indústria do Estado. É a realidade que tende a piorar, ainda que não seja na intensidade prevista pelos próprios empresários. Isso reforça o ciclo negativo da economia. Menos emprego, menos demanda, menor atividade, mais cortes de vagas e até fechamento de empresas, como nós vimos. E o ajuste das contas do governo ainda não está concluído. Ainda pode vir mais aperto, corte de investimentos, sem esquecer do aumento dos juros. Por isso, a estratégia usada pelo governo para garantir a meta fiscal já está sendo mais questionada e até já se fala em uma redução da meta para evitar um custo pesado demais para a economia. Assim como pode ocorrer com a insistência do Banco Central em derrubar a inflação para o centro da meta, de 4,5% até o final de 2016. Não se trata de defender o afrouxamento, mas o custo pode ser pesado demais a ponto de dificultar ou atrasar muito a tão prometida retomada do crescimento. Eu volto na segunda. Até lá.